Bom dia pessoal, vamos lá para mais uma dica de trade aí, se você quer ir lucrar bastante, então esse é o seu canal. Eu vou passar aqui algumas dicas para vocês fazerem agora, porque agora nesse exato momento a gente está tendo premiação. Enquanto tem premiação, tem uma queda no mercado e a gente só tem que ler quais cartas a gente deve comprar aí. Já passei para o pessoal do grupo fechado, se você quer entrar no grupo fechado é apenas 10 reais, tá? 10 reais você faz o pix aí, você já entra no grupo fechado e já recebe todas as dicas, tá bom? Então se você quer saber qual dica que eu vou passar para vocês, jogadores, como o mercado vai se movimentar hoje de manhã até umas 10 horas, fica até o fim desse vídeo, porque eu vou passar muitas dicas da hora aí para vocês, tá bom? Bora lá então para o nosso FUTBIN. Pessoal, o primeiro jogador que eu vou passar para vocês é o Dembélé. Que é o porquê o Dembélé? Ele está custando 62k. Se você conseguir pegar no Lance ou no Snipe por 61k até 61k, eu acredito aí que seja um investimento muito bom. Aqui no Xbox, se você conseguir pegar 1000 coins abaixo também que está saindo por 45k, tenta pegar ele abaixo disso, 44k. E no PC, se você conseguir pegar por 57k, acredito que ele vai ter uma subida. Por quê? Porque a gente está vendo aí que no FIFA, o ponta direita, os pontas estão sendo bem utilizados, né? E o Dembélé, até o momento, na minha opinião, é o melhor ponta direita que tem no game, tá? Na ponta esquerda a gente tem ali o Vinícius Júnior, tem o Neymar. Então assim, tem cartas aí que são boas e tem o Carrasco que está sendo bem utilizado aí nos times. Então a minha dica para você aí, referente a metas, tá? Metinhas e metas, você tem que avaliar isso. Tem alguma carta na posição desse tal jogador que é melhor que ele? Aí você tem que avaliar isso aí, por isso que eu estou falando que o Dembélé é uma das minhas apostas aí. Outro carinha aí que eu acredito é o Haaland. Deixa eu dar uma olhada aqui no Haaland. É um jogador metinha aí. Eu passei para o pessoal do grupo fechado para pegar até, deixa eu confirmar aqui, até 54k. Já subiu 4k, tá? Quando eu passei para o pessoal, peguei alguns, já estou no meu time. Tenta pegar 4k abaixo, tá? Tenta pegar no lance porque consegue pegar no lance sim. E no Xbox é a mesma coisa. Tenta sempre tirar, quando eu passo aqui, ó, falo aqui no PS4. Ah, é 4k abaixo. Tenta pegar 4k abaixo aqui no Xbox. Tenta pegar 4k abaixo aqui no PC. Porque acredito que ele vai ter uma subida. Se a gente for ver o gráfico, ó, ele está tendo uma queda, tá? Lembrando aí, semana que, essa semana a gente vai ter a WL, né? Essa semana que vai entrar. Então vai ter muita gente querendo montar time. Então, esses jogadores metinhas, eles vão subir. E a gente está vendo aí que nesse FIFA o chute colocado está sendo muito bugado. O Haaland é um cara que, se você chutar de fora da área, é muito fácil aí de entrar a bola, tá? A fazer gol. Então é uma dica aí que eu passo para vocês. Referente a forragens. Vamos lá. Referente as forragens, eu iria aí, como eu já passei para vocês, iria em overais baixos, tá? Não iria em overais altos. Eu iria em overais altos, se eu falasse assim, ó, eu vou viajar e vou voltar em duas semanas. Aí, beleza, compra aí overais altos, que está muito barato, está 2K, 3K, eles vão subir bastante. Você vai ter um lucro muito grande. Porém, como a gente quer um lucro rápido, ontem a gente já viu aí que a EA mandou um DME pedindo 84. Então, acredito aí que a EA vai manter isso. Vai manter, mandando jogadores aí, elencos 84, 83, tá? Para subir, começar a subir o mercado. Acredito agora que não vai mandar DMEs pedindo 86, 87, 85, 86, tá? Acredito que vai pedir aí, elencos aí, 83, 84. Então, eu iria em 83 ou 84, tá? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nos 83, ó. Está no valor de descarte, gente, ó. Por exemplo, se a Sérvia, a 950, está muito barato, tá? Ó, tudo barato, tudo... Se você ver um 83 abaixo de mil coins, eu falo para você que eu compraria, tá? E fazer um estoque no meu time. Se você tem bastante coins, guarda algum, faz um estoque aí. Porque vai dar muito bom em breve essas cartas aí, tá bom? Vamos ver aqui, 84 também, para vocês. Aqui é aquela análise de mercado, né? Está vendo que o 84 está em alta, mas está em alta, mas acredito que ainda dê para lucrar. Aqui tem uns 84 muito ruim, deixa eu ver aqui. Vamos ver os 84, olha, em uma alta. 84, olha, tem 84, olha, o Iago Aspa, 1.500, está caro, tá? Tenta pegar 1.200, no máximo, no máximo, 1.200, Iago Aspa. De menos a mesma coisa, tenta pegar aí abaixo de 1.200 também, dá muito bom, tá bom? Acho que é essa a dica que eu posso estar passando para vocês, tá? Se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like, me segue lá no Insta, tá? Me segue lá no Insta, que eu sempre estou postando dicas lá de flutuação, então segue lá. Quem não segue está perdendo coins, tá? Por exemplo, eu falei até sobre esse jogador aqui ontem, de Nola. É uma carta que eu quero testar e é interessante. Mais um jogador que eu vou passar para vocês aqui é o Lacroix. Gente, ele é um zagueiro, um pace 88, tá? É uma carta aí sensacional, é uma carta aí que eu acredito que vai ter uma hype. Ele tem um overall baixo, então o valor dele vai cair. Porém, ainda acredito, acredito que não tenha nenhuma carta aí zagueiro barato com esse pace, tá? Então, eu acredito aí, se você conseguir pegar 3k abaixo aí, acredito que vai dar muito bom aí para vocês em todas as plataformas, tá bom? Pessoal, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer e comenta. Se você comentar aí, eu vou responder e tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e eu fui! E aí E aí E aí